Bom dia, nação rubro-negra, muito bom dia. Tô chegando, tô chegando cheio de informações do nosso Mengão queridão. Isso aqui é Flamengo, rapaziada. Bem, ó, aqui ó, hoje tem, ó, raça, amor e paixão. Bom, exatamente, rapaz, hoje é o dia de, hoje é o dia de, meu irmão, que tem de coisa pra falar hoje, hein, tem chegada de Vidal, tem Flamengo e Tolima no Maracanã, tem, que é isso, Pablo Mari de volta ao Flamengo, Michael de volta ao Flamengo, Flamengo desistindo de contratação, que já tava tudo certo, eita, hoje o bicho vai pegar, como eu sempre falo aqui, meu irmão, isso eu aprendi com o amigo Frazueiro, o futebol é muito dinâmico. A verdade, a mentira de hoje pode ser a verdade de amanhã, ou vice-versa. Rapaziada, é complicado, eu vou te falar, a gente chega pra você aqui e fala assim, ó, é do Flamengo, tá tudo certo, pá, aí o cara vai e desiste em cima da hora, aí o clube vai e desiste, aí o outro aumenta, muda uma cláusula, meu irmão, é complicado, porque eu gosto de anunciar quando está com a caneta ali, assinou o contrato, meu irmão, já era, já era, aí sim, então, vamos começar o vídeo. Bem, rapaziada, quem ainda não conhece, eu sou o Anderson Sheik, esse é o canal Futebol e Talento, canal que traz todas as informações do nosso Mengão, queridão. Bem, pessoal, vamos lá, vamos começar a falar da chegada, né, estão dizendo que não sei o quê, que Michael vai chegar no Flamengo, que pá, que vai aceitar, que não vai voltar a parada, opa, 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 calma aí, rapaziada, não tem chegada de Michael no Flamengo, vamos botar isso aí bem claro, beleza, pessoal? O que acontece? O Michael deu uma entrevista, ele apenas falou que se ele voltar para o Brasil, a preferência, gente, preferência é do Flamengo, por tudo que ele viveu no Flamengo, tudo que ele passou no Flamengo, a recepção dele no Flamengo, o cuidado com ele, com a pessoa, o Michael, nem com o profissional, tá? Com a pessoa, o Flamengo cuidou do Michael. O Michael encontrou colo no Flamengo quando mais precisou na sua vida. Então ele tem uma gratidão imensa pelo Flamengo. E eu te garanto, se o Marcos Braz quiser o Michael, o Michael volta. Agora deixa eu te falar uma coisa aí. Gente, tinha uma negociação já totalmente encaminhada, e o Michael lança uma dessa que não tá feliz lá, que pensa em voltar, que nem comprou a passagem de volta ainda. Não é estranho? É o mesmo lado que o Michael joga. Bem, vamos esperar, né? Eu não vou carimbar aqui que o Michael volta para o Flamengo agora, porque foi apenas uma entrevista que ele deu ontem. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar dessa negociação aí, dessas coisas aí. O Michael tá de férias no Brasil, tá curtindo as férias, jogando a pelada dele, e ele sabe que a torcida rubro-negra ama o Michael. E o Michael ainda podia... Ô, o Michael, ah, o Michael de volta. Não sei. Eu não sei não, galera. Pensa comigo. O jogador tava quase tudo negociado já, só faltava o Olimpídeo que liberar. Aí o cara vai, e de repente, baba tudo. E o Michael joga uma dessa? Hum, sei não. Bem, já que eu comecei a falar, vamos falar de Luiz Henrique. Bem, o que que aconteceu? O Flamengo desiste do jogador. Que isso, Cheque? Exatamente. O Flamengo desistiu de Luiz Henrique. Mas por quê? O que que aconteceu? O Olimpídeo de Marseille, time do jogador, né? Em cima da hora, foi lá e mudou uma cláusula no contrato para o Flamengo. O Flamengo já tinha tudo apalavrado, tudo negociado com o jogador. Já sabia até onde o jogador ia morar, gente. Já tinha salário, tempo de trabalho, moradia, tudo. Tudo nos confere. Já tinha resolvido também grande parte das coisas com o Olimpídeo de Marseille. E em cima da hora, o Olimpídeo... Ô, 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 calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Para tudo. O que que houve? A gente só libera... Só vamos liberar Luiz Henrique com obrigação de compra. 38 milhões de euros. Obrigação de compra. Ao Flamengo, opa, 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 opa. A conversa não foi essa. A conversa foi opção de compra. Não. E um puxa daqui, um puxa dali, outro puxa de lá, outro puxa de cá. E o Flamengo recuou e falou. Não vamos levar. Então, muito obrigado. Fique com o jogador. E nós vamos sair em busca de outro. Aí é o que eu disse. Michel, largo uma dessa. Se eu voltar para o Flamengo... Se eu voltar para o Brasil, desculpa, a minha preferência é o Flamengo. Gente, é muito estranho. Para para pensar. Hein? Ó. O mesmo lado. Por onde joga Luiz Henrique? Pela esquerda. Por onde joga o Michel? Pensa. Acocina. Marcos Braz, ele é sinistro. Ele é sinistro. Presta atenção. Bem, vamos lá. Já falamos de Michel. Então, vamos falar de outra possibilidade. Que o pessoal me perguntou também aqui ontem. Que história é essa? Eu estava indo comprar pão à tarde. E o amigo me parou e perguntou. Chega aí. Pô, eu vi umas coisas na internet aí. Que história é essa aí? De Pablo Mari voltar para o Flamengo. Eu falei. Não tem nada. Nada disso aí. Nada disso aí bate. Ele, como não? Não, pô. Tá todo mundo falando, faz. Tá todo mundo falando que não bate. Pessoal, Pablo Mari, ele não quer voltar para o Brasil. Não é voltar para o Flamengo não, tá, pessoal? Tem gente que vai falar que não quer voltar para o Flamengo. Mentira. Ele não quer voltar para o Brasil. Ele não quer voltar para o Rio de Janeiro. Cara, o cara já está na Europa. Veio aqui, ganhou título. Saiu bem. Jogou bem. Fez uma grande partida. O cara ressurgiu das cinzas. O cara estava num time de segunda divisão. Chegou no Flamengo. Um time gigantesco. Conhecido no mundo todo. Uma história imensa. O cara ganhou tudo. O que tinha que ganhar. O pessoal não ganhou a Copa do Brasil. Acho que ele veio depois também. Cara, está ruim. Para para pensar. Está ruim. Ele é europeu. Já jogou. Começou jogando por lá. Veio para o Brasil. Foi campeão em tudo. Voltou. Está bem. O time não vai renovar com ele. O time que ele está não vai renovar. Já o colocou para negócio. Acho que ele está no Arsenal. Acho que ele está no Arsenal. Então, não quer. Não vai renovar. E ele está sem clube. Bem, o Flamengo poderia fazer uma proposta. Poderia ir lá e convencer o jogador. Sim. Mas, gente. Gustavo Henrique. Léo Pereira. Pablo. Davi Luiz. Rodrigo Caio. Cinco zagueiros. Cinco zagueiros. É, meu irmão. O negócio não está fácil para ninguém. Está estranho. Então, mais um zagueiro. Daqui a pouco. Um time de zagueiro. Antes era um time de volante. Agora era um time de zagueiro. Então, calma. Não tem nada. O jogador nem foi procurado, gente. O Flamengo nem entrou em contato. Já sabe a situação do jogador. Está monitorando todas as coisas. A possibilidade. Como a gente fala. O futebol é muito dinâmico. Possa ser que o Marcos Braz de repente vai lá. Ele demora em arrumar um time. Mas, cara. Tu é ídolo. Vem para o Mengão. E ele volta. Pode ser? Pode. Mas, a princípio, nada. Beleza, pessoal? Pablo Mari. Vamos resolver isso aqui logo. Está no mercado. Mas, não quer voltar para o Flamengo. Bem, pessoal. Também tem aqui. Arthur Vidal. Vamos falar do cara. Vamos falar. O cara é sinistro. Arthur Vidal. O Flamengo inspirava ele. Hoje, às nove e meia do aeroporto. Exatamente. Nove e trinta. Vai chegar Arthur Vidal. Vai ser aquela festa. A torcida já tinha preparado tudo, meu irmão. O pessoal já estava pensando em mais lugar no aeroporto. Porque, meu irmão, o trânsito de manhã no aeroporto é um inferno. Eu fui tacacista no Galeão. E eu vou te falar. Quem sai de casa sete horas da manhã para trabalhar e depende da linha vermelha ou do... Está ferrado. Se o cara pega oito, tem que sair de casa às cinco, cinco e meia e chegar em cima do horário. Se for de carro ou de ônibus. Cinco e meia da manhã para chegar em cima do horário. Vai chegar às sete e meia, às sete e quarenta e cinco. É complicado. É embaçado, pai. É embaçado. Então, imagina, tu acorda às cinco da manhã, toma aquele banho, toma um cafezinho e sai cinco e meia e sai de casa. Vai pegar teu ônibus ali entre umas seis horas. Até chegar no centro, meu irmão. É uma hora e tal, às vezes, duas horas, se não acontecer nenhum acidente no meio do caminho com outros carros. E aí, tu pode até passar das oito. É embaçado. E aquela parte da linha vermelha ali, chegando na ilha do governador, para tudo. Para tudo. Então, obrigado, Vidal, por você mudar o seu horário. Beleza? Agora, Vidal, tu podia quebrar uma, né, irmão? Para ajudar também o Rio. Não sei se ajudaria a torcida, né? Mas já que você vem no teu jatinho particular, por que você não pousa em Jacaré-Paguá, irmão? Já vai estar pertinho da barra. Entra em contato com a torre e fala, ó, tô chegando aí, tal hora. Existe um aeroporto em Jacaré-Paguá que você pode pousar. Bem, não sei, eu não entendo dessas leis, então não sei se você poderia pousar. Não sei se aquilo ali é para voo do... Não sei como funciona, né, a versão ali, né? Mas, fica a dica aí, Vidal. Tem um aeroporto em Jacaré-Paguá. Falam que é Jacaré-Paguá, mas é na barra, né, gente? Aquilo ali. Bem, então é isso, rapaziada. Arthur Vidal, de cima da hora, decidiu que não vai chegar às 9h30 no aeroporto. E irá chegar às 16h. No galeão. E a torcida já está tudo armada, irmão. Agora, quem estiver indo para casa, meu irmão, quem for pegar a linha amarela, quem for... Porque vai embaçar, ele vai chegar umas 4h, 4h30, até ele sair, vai parar, vai dar entrevista. Se acontecer isso, aquele tumulto todo. A torcida fazendo aquela festa, ele vai sair de lá umas 5h e tal. 5h, 5h10, 5h20. O trânsito também já vai estar o fervo, meu irmão. E vai ser sinistro. Bem, Arthur Vidal, a nação te aguarda. Seja muito bem-vindo. E vamos que vamos, porque tem muito trabalho pela frente. Beleza? Então, vamos lá. Arthur Vidal, é. Festa na favela, rapaziada. Agora, pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui. Hoje tem Flamengo e Tolimas, 21h30 no Maracanã. É, meu parceiro, 21h30 no Maracanã. O Tolima não é um time bobo. Ele vem mais completinho do que nós encaramos ele lá. Quer dizer, tinha três jogadores principais dele que estavam contundidos, não jogaram naquele dia. E hoje, um desses retorna ao time. Cara, não pense você, não pense você que nós já estamos classificados. É um placar muito sujo. Muito mentiroso. 1x0. 1x0 é um placar muito mentiroso. Ontem, o Corinthians sofreu na La Bombonera. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir um jogo no La Bombonera, se vocês já foram ao estádio. Eu já. La Bombonera, meu irmão. O La Bombonera é uma pressão. Tudo lá é pressão. A arquibancada é super inclinada. O campo é muito bom, meu irmão. O campo do La Bombonera é um espetáculo. Não é esse chiqueiro que está no Maracanã, não. O campo do La Bombonera dá de mil a zero no campo do Maracanã. Espetáculo. Também você não tem espaço ali. Vocês viram ali, né? O banco de reserva fica quase dentro do campo. É negócio de três passos, meu irmão. É muito perto, muito perto. O Alambrado, meu irmão, se a torcida quiser, ela invade aquilo ali muito fácil. É muito pertinho. Eu acho que se você debruçar no Alambrado, tu acerta a cabeça do jogador com uma pancada, meu irmão. Mas é um estádio fantástico. Traz aquela emoção do jogo. Eu tive o prazer. É lindo. Internamente. Do lado de fora é uma favela, meu irmão, feio. Mas do lado de dentro é lindo. Ó, o vestiário é desse tamanzinho. É apertado. É apertado. Mas, gente, é um estádio que transmite uma emoção. Vocês não têm noção. O Laban Bonera, quem nunca teve o prazer de ir, vá. Vá. Eu tive a oportunidade de ir. É fantástico. Beleza? Bem. Flamengo e Tolima hoje. Nosso Mengão completo. 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 Pela primeira vez, Dorival Júnior tem a opção de todos os jogadores. A sua zaga está completa. Todos os jogadores à disposição. Todos. Gente, todos os jogadores estão à disposição. Provável time de hoje. Provável time de hoje. Flamengo irá entrar com Santos, Rodinei, Rodrigo Caio ou Davi Luiz. Beleza? Léo Pereira. Exatamente. Léo Pereira está numa boa fase. Recuperou a confiança. E está jogando bem. Beleza? Léo Pereira. Na esquerda, Felipe Luiz. Eu não entraria com Felipe Luiz. Mas eu até estou entendendo um pouco o porquê dele entrar com Felipe Luiz, gente. Ayrton Lucas será muito usado no decorrer do campeonato. Então ele está dando um descanso para o menino. Tá bom. Eu não faria isso. Porque eu acho que o jogador tem que estar ali. Eu quero jogar todas. Ayrton Lucas no banco. Então Felipe Luiz. Então Rodinei. Rodrigo Caio. Léo Pereira. Felipe Luiz. João Gomes. E... Tiago Maia. Tiago Maia. Évito Ribeiro. Arrascaeta. Pedro e Gabigol. Tá ruim? Possa ser que ele não entre com o Pedro. Possa ser que ele entre com o Lázaro. Ou com o Marinho. Não sei. Mas essa é a principal formação do Flamengo para hoje. O que você acha? Você mudaria alguma coisa? O que você mudaria se você fosse o Durival Júnior? Comenta aí. Vamos tocar uma ideia. Vamos falar de uma outra coisa aqui, gente. Que também está tudo certo. Só falta saber como é que vai ser o resultado da licitação do campo do Flamengo. Bem, todo mundo sabe o sonho da nação romboleira, dos dirigentes do Flamengo, em ter o seu estádio próprio. Para acabar com esse imbróio de Maracanã, que não sei o que. A gente bate um pão. Maracanã é nosso. Não é nada nosso. Maracanã não é. Não será. Nunca foi. Nosso. Nós cantamos o Maracanã é nosso, caramba, paba, tem essa história toda, mas sabemos que o Maracanã não é e nunca será nosso. O Maracanã é, sim, do Estado. Beleza? Então, vamos lá. Só que tem uma coisa. Aquilo irá virar um elefante branco. Não tem jeito. O Estado não tem condições de cuidar do Maracanã sozinho. Vai ficar fazendo esse joguinho duro com o Flamengo? O Flamengo vai partir para o estádio dele e o Maracanã vai ficar largado. Escuta o que eu estou falando. Vai ficar largado aí. Porque o Vasco não enche o Maracanã em todos os jogos. O Estado não enche. O Botafogo, muito menos. Não enche o deles. O que eles dizem que é dele também. Que também não é dele. É do Estado também. Tá? O Engenhão. Eles até mudaram o nome. Vocês lembram o nome do Engenhão? O nome do Engenhão era João Avelange. Estádio João Avelange. Eles mudaram o nome. Porque a licitação não permite chegar a ciência e tal. Beleza, tá bom. Não interessa também. Mas, gente, a opção do Flamengo, o Flamengo tem duas opções de estádio. Tem dois locais já que a Prefeitura já liberou, já apertou a mão, já negociou com o Flamengo. Tudo bem. Primeira opção é onde o Flamengo mais deseja ter o estádio, que é no Parco Olímpico e já tem uma estrutura montada. O Flamengo vai precisar de algumas coisinhas ali e construir o estádio. Ponto. Beleza? Só que ali o terreno não pertence à Prefeitura. Aquilo ali é uma coisa privada. Então, ele vai ter que entrar em... A Prefeitura já deu ok. Vai ter que falar agora para o governo federal. Que também não seria difícil, porque o Landin se dá muito bem com o Bolsonaro. Ótimo isso. Beleza. Só que aí você tem que ir para os donos do terreno, que é um grupo de construtor aí e tal, não sei o que, alguma coisa com castro. Esqueci o nome da empresa. Então, o Flamengo irá negociar, vai tentar chegar a ver. Mas caso eles não aceitem, eles não queiram, peçam muito dinheiro, não sei. Como é que será essa história, essa negociação aí? A segunda opção, que é o Plano B, é o parque, onde era o parque da Terra Encantada, ali na Ayrton Senna, né? Ali pertinho da Ayrton Senna ali. Vou dizer para vocês mais ou menos, tá? Não assim, pá, é aqui. Só para vocês terem uma ideia aonde fica. Fica ali, perto do Via Parque, tá? Tudo próximo ali. É o Via Parque, é a CBF, tá tudo naquela mediação ali, né? Tem um hospital, tudo ali. Gente, top. Um espaço fantástico. Fantástico. Dá para o Flamengo também fazer um estádio ali, meu irmão, lindo. Porém, porém, mais trabalhoso. Não tem estrutura nenhuma montada. O Flamengo começaria exatamente do 0, 0, 0, 0, 0, se quiser criar um museu, se quiser botar outras coisas ali e tal. Já no Parque Olímpico, você já tem a coisa muito mais encaminhada. Mas, é isso aí. Vamos ver o que o Flamengo vai decidir. Vamos esperar a licitação, porque eu acho que o Flamengo, ganhando a licitação, é a minha opinião, tá, pessoal? Eu acho que se o Flamengo ganhar a licitação em cima do que ele quer, das exigências deles, o Flamengo vai adiar um pouco mais a construção do seu estádio. O que eu acho um erro tremendo. Eu acho que mesmo ganhando a licitação, o Flamengo tem que começar a fazer o estádio. Porque amanhã essa dor de cabeça pode voltar. Beleza? E é um sonho da nação. E vamos fazer uma campanha para que o Flamengo não desista desse sonho. Não tire de nós o direito de sonhar em ter o nosso próprio estádio. Beleza? Bem, rapaziada, por hoje é só. Quero agradecer a vocês pela audiência, por tudo aí que vocês têm feito aí, me ajudado. O pessoal tem se inscrito no canal. Cara, muito obrigado mesmo. Quero pedir a você que não é inscrito no canal, botãozão vermelho aí, inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificação, para você ficar ciente de tudo o que acontece no nosso Mengão. Aconteceu no Mengão, chegou aos meus ouvidos, eu, puff, informo a vocês. Beleza? Então, rapaziada, dá essa moral. Bate aí. Isso aí. Assistiu o vídeo? Deixa o teu like. O teu like me ajuda muito, pessoal. Quanto mais like nossos vídeos receberem, mais o YouTube entende que o vídeo está sendo bem aceito e distribui para uma quantidade maior de pessoas. Beleza? Bem, não canso de falar, vou repetir aqui. Eu sou novo no YouTube, eu tenho aí, vou fazer dois meses de YouTube no dia 13. O canal faz dois meses. E assim, com muito trabalho, muita correria, dificuldade, iluminação, som, computador. Eu gravo no computador, eu não gravo no celular. E até porque, não sei, não sei se meu telefone tem uma qualidade boa. Mas, vamos que vamos. Aos pouquinhos. Ontem bati 100 inscritos. E nós temos a campanha de 300 inscritos, né? Vou falar para vocês aqui, mas antes eu chamo ela aqui. Vem cá, bolinha. Vem. É, a bolinha. Ó, ó, ó. A bolinha. Toda vez que você vê essa bolinha aí, você vai saber, fica ciente que eu vou falar da promoção. Temos aqui uma campanha Manto Sagrado do Mengão. O que é essa campanha do manto? Gente, é um jeito que eu achei, que eu encontrei, de presentear você. Você que me assiste com o maior carinho, que assiste esse vídeo, que curte esse vídeo, que se inscreveu no canal, ou não também, né? De eu dar um presente. É uma forma que eu achei de presentear os amigos, beleza? Não importa de onde você seja, né? Apareceu a bolinha, eu vou falar. 300 inscritos. Gente, já temos 100, falta 200. Vamos lá, dá essa moral. Beleza? Dá essa moral pra mim aí. Falta só 200 inscritos pra eu começar a presentear vocês. Né? Então, vem com o shake, pô. Dá essa força. Pessoal do YouTube, tá vindo direto. Pessoal do YouTube comenta... Do YouTube, não, perdão. Do Facebook. Meu irmão, eu tenho que ficar ali, ó, igual um maluco, respondendo o pessoal do Facebook. A maioria dos grupos que eu participo do Flamengo, comenta nas postagens que eu coloco lá. Eu pego esse vídeo aqui e coloco, reposto ele no Facebook. E o pessoal comenta bastante. Quero agradecer a cada um de vocês do Facebook. Cada um do grupo. Aí, Flamengo, Raça Rubro Negra, Sou Flamengo, 100% Flamengo, Flamengo, meu amor. Rapaziada, todos os grupos do Flamengo no Facebook que eu participo. Eu quero agradecer a vocês, né? Vocês têm me ajudado muito. E quero pedir a vocês que não são inscritos, que assistem esse vídeo no Facebook também. Inscreva-se no canal. Faltam 200 inscritos para eu começar a sortear os brindes. Mas que brindes são esses, shake? Aqui, então, caneca, garrafinha d'água, chaveiro, medalha, faixa do Flamengo, bandeira, boné. Gente, brindes. Brindes. Pode ser uma taça de vinho, uma taça de tomar cerveja. Meu irmão, brindes do Flamengo. Beleza? 300 inscritos para começar a quecer, para motivar o pessoal. Beleza? Agora, o manto sagrado do Negão. Esse aqui, a bolinha até, ó, 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 a bolinha. Mil inscritos. Dois mantos sagrados. Só vou falar isso. Mil inscritos, informação. Ó. Mil inscritos. Mil inscritos. Dois mantos sagrados oficiais do Flamengo. Você quer mais o quê? Você quer mais o quê? Vem comigo. Inscreva-se no canal. Não esqueça. Inscreva-se no canal. Botãozão vermelho aí. Se você, ah, pô, não sei, aqui no cantinho aqui, ó, você passa o mouse aqui, vai aparecer para você. Inscreva-se. Você já se inscreva e já deixa o teu joinha. Me ajuda muito. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Fique com Deus. Deixa eu só despedir da bolinha aqui. Vai, bolinha. Deixa a bolinha embora. Fique com Deus. Deus abençoe. E tenhamos um dia abençoado em nome de Jesus. Beleza? Vamos que vamos que hoje tem mengão. Oh, meu mengão, eu gosto de você. É, valeu nação. E agora eu estou... E agora eu vou... E aí E aí E aí E aí E aí